Com certeza você já ouviu esse ditado, né? A primeira impressão é que fica, porque rola isso, né? De você ver a pessoa pela primeira vez, você já criar todo um roteiro ali na sua cabeça sobre aquela pessoa, uma avaliação na sua cabeça sobre aquela pessoa. Mas o Atlético de 2023, eu acho que ele vai ter que mudar um pouco esse ditado, porque a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima impressão, elas são insuficientes para o que o torcedor esperava do ano do Atlético. Foram impressões negativas. Eu já falei isso para vocês. O ano, em questão de resultado, pode nem ser tão ruim. Foi o que a gente já bateu na tecla. O Atlético, mesmo num ano onde a torcida sai extremamente frustrada, ele não teve longe do topo. Mas as impressões, elas foram. Principalmente em relação ao futebol que o Atlético jogou. Porque eu acho que o momento que o Atlético jogou o melhor futebol, não foi acompanhado dos resultados, sabe? Então, o torcedor do Atlético, ele não conseguiu curtir aquele momento que foi alguns recortes ali, principalmente com o técnico Wesley Carvalho. Mas, na sua grande maioria, foi um Atlético que decepcionou o seu torcedor. Na sua grande maioria, foi um Atlético que não trouxe felicidade para o seu torcedor. Acho que tiveram até alguns resultados pontuais, libertadores ali no começo do ano e tudo mais. Mas, assim, é um sentimento que o torcedor esperava mais, o torcedor queria mais, o torcedor merecia mais. E agora a gente chega nos últimos quatro jogos finais da temporada, né? Não lembrando ou torcendo para esquecer das impressões que o Atlético deixou do ano, mas também pensando em 2024. Então, eu busco inverter um pouco esse ditado. Não é a primeira impressão que fica. É a última impressão que tem que ficar para a temporada que vem. Eu acho que essa tem que ser uma das grandes motivações para os jogadores entrarem em campo. E a gente vai falar sobre motivação daqui a pouco. Mas, a maioria desses jogadores que estão hoje no elenco do Atlético, eles são jogadores que têm contrato com o clube. São jogadores que vão estar aí no ano do centenário, são jogadores que vão carregar o peso e o preço do fracasso de 2023. Esses caras, eles vão começar 2024 pressionados ao máximo para voltar para a Libertadores, para fazer um centenário diferente. Porque, não foi o torcedor do Atlético que buscou ter um centenário acima da média. É difícil você ver clubes do futebol brasileiro tendo esse centenário acima da média. Mas, de alguma maneira, o Atlético tem essa responsabilidade a mais. Vamos ver se o Mário Celso Petralha vai ser eleito. Porque foi o Mário Celso Petralha que, de alguma forma, ele botou isso na cabeça do torcedor. Que 2024 seria diferente, que o ano do centenário seria diferente. Para isso, acho que os jogadores precisam terminar bem a temporada. Deixar essa última impressão minimamente positiva. Tentar mostrar para o torcedor que os deslizes e os tropeços de 2023 dentro de campo foram por causa das lesões ou fatores específicos. Não foi porque é um elenco insuficiente, um elenco ruim. Tem vários jogadores que eu quero contar para 2024. Mas eu acho que eles também precisam se provar para a torcida, porque é um elenco que está em dívida. Eu já falei isso mais de uma vez para vocês. O elenco do Atlético está em dívida com a torcida. Então, assim, eu quero que a gente tenha um grande 2024 com o Bento. Mas o Bento foi um dos jogadores que mais teve uma queda técnica. E eu acho que o Kaká é o zagueiro que pode performar do melhor nível que a gente viu ele performando nessa temporada. O Skivel, acho que, cara, é um zagueiro lateral de um nível altíssimo. Altíssimo, altíssimo. Então, assim, eu quero ver esses caras terminando bem o ano e, principalmente, começando bem 2024. Um Eric, talvez, precisando mudar ali um pouco de posição. Um Fernandinho, precisando de menos compromissos defensivos. Acho que são dois jogadores que podem ser fundamentais para o ano do Centenário. Canob e Coelho pelos lados, entregando intensidade, entregando velocidade, entregando, assim, um jogo de transição eficiente. Acho que são caras que podem contribuir muito para a temporada que vem. E você tem no meio-campo a criatividade de Bueno, a criatividade de Zappelli, a criatividade de Cristian. O que é esse meio-campo do Atlético, gente? O que é esse meio-campo do Atlético? Sabe? Então, assim, é o tipo de situação que eu fico olhando. Eu fico imaginando. Esses caras, num contexto positivo, começando uma temporada, com um bom treinador, com um início de ano tranquilo, para que eles possam desempenhar ao longo do ano, um bom planejamento. Cara, é um elenco que tem muito potencial. É um elenco que precisa de reforços. É um elenco que precisa ter ali suas brechas estampadas. Mas é um elenco que tem muito, muito, muito potencial. Mas a gente precisa ver que esses caras, eles querem. Que esses caras, eles têm um mínimo de motivação para vestir a camisa do Atlético. Senão vai ser uma relação de um lado só. Senão vai ser uma relação de um lado só. E isso é a pior coisa que pode acontecer para um torcedor. Ele sentir que ele está se doando, que ele vai no estádio, que ele paga o sócio-torcedor. Que ele está ali do lado do clube e que ele não tem esse retorno. Que ele sente que os jogadores estão ganhando. Se o time está perdendo, se o time está ganhando. Se os caras não têm motivação o suficiente. Cara, vou ser bem sincero, é difícil tirar motivação. A partir do momento que o Atlético, ele não tem mais um objetivaço na temporada. Mas, assim, a gente precisa lembrar. Que o Atlético não tem mais um grande objetivo na temporada. Porque esses jogadores, eles não conseguiram cumprir esses objetivos. Então, não dá para botar esses caras como vítimas. Esses caras são responsáveis. E eu acho que eles não podem se apegar nisso para... Ah, estou um pouco motivado. Não, irmão. Tu tem que estar motivado. Tu tem que estar motivado, sim. Para caralho. Sabe? Para caralho. Não é pouca coisa, não. Tu está vestindo a camisa de um grande clube. Que te oferece a melhor das condições. Então, não tem essa que escolher jogo. É muito fácil estar motivado em final de Libertadores. E sem final de Libertadores. Mas, em reta final de campeonato que ninguém quer jogar. Ah, é aí que eu quero ver o brilho. Eu estava vendo uma entrevista do Alex Grimaldo. O lateral do Baile Verkills. Em ex-Benfica. E ele estava falando sobre o trabalho do Xabi Alonso. E ele falou uma palavra que me chamou muita atenção. Sobre o trabalho do Xabi. Essa troca que ele tem com os jogadores. Que é em relação à disciplina. E eu acho que... Isso que a gente está falando. De se manter motivado. De se manter focado. Mesmo nos cenários mais difíceis. Acaba sendo um cenário de disciplina. Você nem sempre vai estar motivado. Isso é para tudo na vida. Para o seu emprego. Para a malhação que você faz. Para o esporte que você faz. Para tudo. Para tudo. Você nem sempre vai estar motivado. Mas se você estiver disciplinado. Você vai conseguir performar bem. E é isso que eu espero do elenco do Atlético. Um elenco disciplinado. Disciplinado. Porque. Tiveram problemas ao longo da temporada. Mas. Eles tiveram as melhores condições para trabalhar. E assim. É pela honra do Atlético. Essa reta final. Mas é pela honra deles também. É pela carreira deles também. Como eles querem ficar marcados. Como eles querem ficar marcados. No próprio clube. Porque eles sabem. Se a torcida do Atlético começa a pegar no pé de um. Não é fácil não. Está longe. Longe. Longe de ser fácil. Então assim. Estou curioso. Estou curioso. Para ver como vai ser a postura do time. Se foi só cansaço. Se a data. Eles tiveram dias de data FIFA. Talvez essa questão do cansaço. Ela deveria ter sido resolvida na data FIFA. Ou se era uma postura insuficiente. Uma postura. Que faltava honra mesmo. Que faltava brilho. Que faltava humbridade. Vamos ver. Vamos ver. É foda. Foda. Daqui a pouco tem live do jogo. Não se esqueçam. Tamo junto é nóis.